É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Jogando pra plateia, Jimmy. Esse podcast que traz pessoas incríveis. Com histórias mais incríveis ainda, Jimmy. É isso aí. Um convidado muito especial, Ferrari. A gente tá um tempão trocando ideia no Zap lá pra trazer. Mané Darcy, seja muito bem-vindo. O Muruca. Rapaz. Grande cara de Floripa, do Daza. Obrigado pelo carinho, galera. Seja bem-vindo. Joga pra plateia. É, opa. É, chega e dali, não vou nem dizer. Chega e dali. É até difícil, até, como é que descreve o cara, né? É, tanta história, né? Mané Darcy, Mané das Aranhas, Mané. São várias pegadas de como é que a pessoa te conhece. O mais variável que seja a personalidade e o nariz é o mesmo. É isso aí. Vamos conhecer a história, então, do Mané Darcy agora, logo depois da nossa vinheta, Dudu. Bora, então, pra esse papo, que é um oferecimento, pensa no evento, referência em eventos aqui na Grande Florianópolis, e também Christian Oliveira, gestão de times de alta performance lá, com o times que arrebentam. Ferrari, a gente sempre começa o papo perguntando se a pessoa é de Floripa, mas será que o Mané Darcy é de Floripa, querido? Eu sou uruguai. Uruguai? Estou aqui há quatro dias para pegar o meu pôr e blá 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 e estamos tranquilos. Estou fugido de Venezuela. Eu sou o Manézinho do Saco Grande e atualmente é João Paulo. Era Saco Grande? Saco Grande 1, né? Ah, é verdade. Ó, tem um conflito enorme entre Saco Grande 1 e Saco Grande 2. Ah, o João Paulo era Saco Grande 1. E sabem por que determina Saco Grande 1 e Saco Grande 2? Porque tem uma enseadinha ali? Exatamente, uma enseada no manguezal que forma um saco. Por isso é Saco Grande, por ser regrane. Sim. E lá também, da mesma forma, antes de chegar em Cacupé, também tem outro. Ali onde fica o Hotel Maria do Mar, ali é o Saco Grande 2. Entendi. E aí o que ficou com o nome Saco Grande foi o 2, não... Não, o que ficou... Isso, exatamente. Que sacanagem, né? O primeiro saco de ir levar a bola toda, né? É, eu nasci no saco, me criei no saco, riei de criar cabelos brancos no saco. Muito bom. Bom, cara, eu não sei nem por onde começar, Ferreiro. Pois é, eu também estava pensando como é que a gente ia começar a conversa. É, exato. Eu ia perguntar... Não, cara, me diz. Como é que era no colégio, cara? Me conta. Cara, tu sabes que... Estudasse aonde? Eu estudei no José do Vale Pereira, ali no João Paulo. Saco Grande 1. E eu... A minha família era meio maluca, meio conturbada, assim, com doideira. E a escola, para mim, sempre foi uma alternativa de... De eu poder me organizar, de eu poder ter o meu momento de... De crescer com um pouco de paz, assim. Então, a escola foi sempre uma grande saída, uma grande alternativa. Então, levei muito a sério a questão dos estudos. Não era pensar em ser artista, nada, não? Ia tentar trabalhar em algum lugar? Não, não. Na verdade, eu não pensava em nada disso, assim. Nada. Eu pensava em ser um menino estudioso, entendeu? E aí chegou uma hora que a gente conclui ali, né? Que é até a oitava série, no João Paulo. E daí eu fui fazer o meu primeiro ano no Instituto Estadual, na Mauro Ramos. Foi a primeira vez que eu andei de ônibus para o centro. Teve que puxar a cordinha. Várias vezes. Aí, dali, eu fui para a escola técnica. E aí eu cursei o curso de edificações, que foi muito legal. Dali eu fui fazer química na Federal. Caraca! Sim, eu era amigo de... Eu jogava bola com um cara que trabalhava no DAIC, era o departamento que botava você de um curso para o outro. E ele falou, estude os três primeiros anos, que depois eu vou passar você para a arquitetura. Meu sonho era ser arquiteto. Era mesmo arquiteto? Era. Tanto era que eu botei isso na cabeça do meu filho e ele hoje é arquiteto, o Ícaro. Caramba, cara. Virou arquiteto. Sim. E aí, de química, eu fui fazer educação física. Porque é muito surf, cara. Muita capoeira, muito movimento, né? E aí eu fazia duas coisas, né? Fazia educação física e fumava maconha. Aí eu vi a merda que eu estava fazendo. Não exatamente nessa ordem. É, aí eu vi a merda que eu estava fazendo e parei de fazer educação física. E como é que foi? Como é que tu era assim? Certo, tu era ativo pra caramba, ia direto surfar, não parava quieto um minuto. Como é que foi a tua juventude nesse sentido? Assim, até tu chegar a conhecer o mundo da música, começar a ir pra esse lado da coisa. Então, foi numa dessas viagens de capoeira, indo pra Salvador, que eu entrei num ferriboto com cavaquinho. Qual que é o teu nome de capoeira? É Muriel. É Muriel? O meu é mostarda, sabia? Ah, é? É, porque eu estava com moletom a mostarda no dia que eu fui fazer uma aula. E aí o cara falou assim, ah, tu é o mostarda. Aí o meu amigo que estava junto comigo era o Fandangos, porque ele tinha cabelo loiro tigelinha. Aí eu fui chamar de Fandangos. Mas o nome do meu irmão é Jerry. Alguns me chamavam de Tom. Ah, então é o teu nome de capoeira. É muito bom. Mas a capoeira é incrível, né, cara? Ela é incrível. A parte da música da capoeira. Mas eu, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a tocar chorinho. E eu viciei em tocar choro. Então, eu tocava quase todos os chorinhos que na época a gente conhecia. Eu passava o dia tocando cavaquinho. Então, o meu irmão, o Gazô, tocava violão. Eu tocava cavaquinho, o Jerry e o Pandeiro. E a gente formava um trio. Então, a gente tocava muito em barzinhos, assim. Então, a gente era um trio, né? E a gente adorava tocar. E ali eu comecei a desenvolver a minha parte mais de melodias. Isso me ajudou bastante depois com o Das Aranhas, na parte criativa de composições. E foi nessas viagens que eu fiz para Salvador. Numa delas, no Ferribote, indo para a Ilha de Taparica, comecei a tocar um... Comecei a fazer um reguezinho no cavaco. E aí eu vi que era legal fazer música, entendeu? E aí eu comecei a fazer música. E ali começou a minha história com composição, né? Que é a parte que me cabe mais no Das Aranhas. Porque cantar eu não canto porra nenhuma. Tocar eu não toco porra nenhuma. É, cata tempo pra caramba. Então, eu tento fazer alguma coisa com composição, né? Mas a composição, então, nasceu antes do Das Aranhas, então? Nasceu. E o Das Aranhas foi... Como é que nasceu o Das Aranhas, então? O Das Aranhas nasce quando a gente se encontra numa mesa de sinuca. Eu e o Adalto, depois de uma trilha baseada. E ali a gente começou a pensar em fazer uma música e criamos uma música ou outra. A primeira música que a gente fez foi Cabeça de Miudinho. Sabe aquelas gavetas que tem em toda casa? Que tu abre a gaveta e tem uma carta de baralho, uma ficha, um grampeador, uma caneta que não funciona. Uma pilha velha, um outro remoto. Um tijolo de cesturo, pó de mosca azul. Sabe essas coisas que não servem pra nada? Gaveta da bagunça. Cabeça igual a gaveta de miudinho. Aí eu lembro que a gente brincava com essa música. E aí a gente foi indo e a gente depois foi convidando as pessoas. E a gente construiu o Das Aranhas, partindo dessas brincadeiras numa mesa de sinuca. Tudo ali no bairro de João Paulo, saco grande. Mas o plano era ser tipo... Cara, essa é a minha vida? Ou tu pensava assim... Cara, esse é um negócio legal que eu tô gostando de fazer no final de semana? Como é que tu pensava isso, cara? Como eu tava me formando em Educação Física, o objetivo naquela época era me formar e dar aula em escolas. Mas como a música autoral em Santa Catarina, ela existia, claro. A gente veio pra dar continuidade a esse processo, porque já existia Engenho, Expresso e tantas outras bandas. E grandes compositores, como Zininho, Luiz Henrique Rosa, enfim. Mas a gente percebeu que tinha uma carência, tinha muitas bandas cover. E foi muito interessante, porque a galera se identificou com a gente, com o som, falando de coisas da ilha e tal. E como eu fazia Educação Física, muitas músicas eu fiz dentro daquela história da Educação Física. Os textos havendo com aquela que a gente fez pras pessoas com deficiência. O compromisso com a minha natureza de não ser igual, porque eu tinha muitas aulas sobre deficientes visuais. Na Educação Física tem muito sobre fisioterapia. Todos os públicos que você tem que saber atender com atividades e alternativas pra lidar. Então foi isso, cara. O curso de Educação Física foi muito importante pra minha... Pra tua formação. Pra minha formação, pra me ajudar. Porque era... Quando você vive muito surf, cara, muita capoeira, tu tá muito de bem com a vida. Tu tá muito sintonizado na coisa boa da vida, né? As duas coisas tem uma ligação muito forte com bem-estar, com tá ligado na natureza, tá de boa, tá leve. Então eu tô ficando... Totalmente, Jimmy. É assim, eu vou te dizer. Coisa boa com coisa boa, bicho. Eu tinha vários ataques de felicidade por dia. Ataques de felicidade? Como é que é um ataque de felicidade? Ah, cara, é um... Sabe? É uma coisa meio inexplicada, assim, né, cara? Mas às vezes na tua vida, quando tu não sabe se tu é muito ou pouco feliz, é porque tu é a própria felicidade, né? E viver aqui, eu sempre digo, viver onde vivemos, ser quem somos, sobram motivos, né? Pra gente ter gratidão e comemorar todos os dias, porque a gente é muito abençoado de viver aqui. Cara, assim, o pensamento é legal. Se eu não tenho certeza se eu sou muito ou pouco feliz, é porque eu sou feliz pra caramba. Sim, claro que sim. Baita insight. Porque quando você não é feliz, existem vários indícios, vestígios e sinais de que você não tá funcionando bem, né? E é por isso que eu digo, viver com saúde e acordar de manhã, beber água com prazer de beber. Quando você bebe água e você não tem prazer, quando você come e você não tem prazer, é porque realmente a tua fisiologia não tá correspondendo ao teu tempo real de vida, né? Então é muito bom estar atento a esses aspectos da fisiologia, né? Que na verdade são os cinco sentidos funcionando, né? É que a gente, acho que também tem um lado que a gente muitas vezes fica muito preso na cabeça, né? Você chega e sai do presente e começa a viajar com o passado, com o futuro e coisa assim. E aí você começa a não perceber mais gosto nas coisas. Como é que é tomar água sem perceber que tá tomando água, né? Você tá distante de tudo. Eu acho que tem esse lado da cabeça, né? Que eu acho que tem uma doença, vamos dizer assim, que pode ser do corpo ou coisa parecida. Mas também tem uma doença da cabeça, assim, que é o lado de você não conseguir trazer pra vida presente o que tá fazendo. É bem nessa, Ferrari. Quando tu esquece que a tua mão é uma pata, entendeu? Quando tu deixa a tua irracionalidade de lado, tu passa a perder algumas sensações que são das células sensitivas mesmo, sabe? Pô, eu sempre digo, o grande tempero da comida é a fome, cara. Então como eu tive dificuldades com alimentação pela minha família ser muito pobre, e eu viver num ambiente muito violento, na minha infância muito conturbado, momentos de paz com boa comida, pra mim, é sempre sinal de felicidade. Sim. Então quando tu senta pra comer, cara, e tu não pira com a comida, entendeu? Quando tu não percebe que aquela nutrição é, de fato, a manutenção da tua existência no próximo dia, eu acho que tu tá meio fora de sintonia. Show de bola. É, cara, é um insight punk, assim. E aí tu foi levando a vida, de certa maneira, tentando se conectar com coisas boas, né? Através do surf, da capoeira. E em que momento tu chegou e falou assim, cara, eu preciso transformar a música, ou isso que eu faço num meio de vida, preciso começar a fazer isso como negócio? Tu teve esse insight, assim, ou tu tinha outra visão? Não, vou trabalhar em edificações, vou trabalhar com arquitetura. Em que momento foi esse momento de decisão na tua vida? Foi quando eu estava me formando em educação física, e eu dava aula em duas escolas, inclusive a pré do Riso, aqui mesmo. Sim. Aqui, em Coqueiros. Ali na Bento Góia, acho que é o nome dessa rua, né? É, da na praia, né? É isso que dá na praia. Eu trabalhei ali, cara, incrível ali, eu fiz muitas músicas ali pro Das Aranhas. Se você fumar no seu Chevrolet, e o menino no banco de trás em pé, diz que não quer, diz que não quer, não diz. Quer dizer, o menino no banco de trás, né? Então, só falando que as disfunções, muitas vezes, na vida adulta, nasce na falta de educação, né? A música quer dizer isso. Sim. Se você fuma no seu Chevrolet, né? E o menino no banco de trás em pé, diz que não quer, diz que não quer, não diz. O menino que não diz, diz não pra quem é de sim, né? Então, muitas vezes, a falta de educação é que gera perturbações no futuro dos adultos, né? Só pra gente entender que sintonizar com amor, com carinho, com compressão, eu sempre digo que vitamina de afeto tira o peso do medo, quando pula de felicidade, existe alguém por perto pra te iluminar e te botar pra cima, né? Pelo que tu tá contando, tu foi um cara que virou esse jogo, assim, né? Tipo, pela maneira como tu coloca a música nisso, né? De fazer as pessoas enxergarem como é importante estar conectado consigo mesmo, com coisas com boas vibrações. É, cara, eu vou te falar assim, cara, o perrengue na vida, ele te deixa com habilidade pra atravessar períodos hostis, sabe? Se tu não tiver habilidade pra gerar um espaço, pra passar com conforto na hora que o bicho pega, tu realmente, tu vai começar a adquirir, vamos dizer, neuras ou problemas psicológicos ou então psiquiátricos, dependendo da tua habilidade pra lidar com os conflitos, né? Como eles de fato vão aparecer durante a vida, quanto antes tu tiver propriedade pra lidar com eles, habilidade, eu acho que tu vai ter mais facilidade pra atravessar o oceano da existência, né? Massa, massa demais. Mas assim, quando eu comecei a pedir pras escolas, não vai dar pra ir hoje, porque eu tenho um show do Das Aranhas. Ah, foi isso aí que rolou. Aí não vai dar porque o Das Aranhas, Das Aranhas, Das Aranhas, aí eu pedi as contas nas escolas que eu trabalhava. E eu lembro que eu ganhei dois mil, e a banda confiscou os meus dois mil e comprou uma guitarra pro Chico, meu concorrente. Que tu nem ia tocar. Meu concorrente, eu também era guitarrista? Sacanagem. Mas o muito legal de tu trabalhar com uns caras assim, como Chico, como Fernando, como Jerry, como Adalto, como Gazul, era ver que eles entendiam muito mais de música, né? Então, pra mim, foi ótimo, né? Porque eu tinha uma outra, eu tocava o Chorinho, né? Mas cada um na sua, né? E muito legal trabalhar com essas caras. E isso tudo começou naquele trio lá, que vocês iam pros lugares, etc. E aí o pessoal tá perguntando aqui no chat de onde veio o nome Das Aranhas. O Guru Games perguntou assim, a pergunta, não sei se sacanagem, a pergunta é se ele ia muito no Costão Das Aranhas na Praia do Moçambique, se vem de lá o nome. É isso aí. Matou? Acertou. Vem de lá, porque pra chegar lá antigamente, há 30 anos atrás, não era assim. Como é hoje, tu vai de carro, tem um pedaço, chega ali, né? Era bem complicado chegar lá. Então, como a gente chegava lá final de tarde, muitas vezes, e tinha altas ondas, e a gente era de João Paulo, pra voltar pra casa, sabendo que no outro dia ia ter altas ondas... Ah, vamos dormir aqui? Cara, vamos cagar no mato, vamos comer dois mariscos cada um, entendeu? Fazer um fogo ali no canto. Exatamente isso aí, Jimmy. Vamos fazer um fogo ali no canto, vamos dormir aqui, que se foda, e quem amarelar aqui, nós vamos contar pra todo mundo no bairro que amarelou. Então, Das Aranhas, na verdade, era um adjetivo. De quem conseguir segurar o perrengue e viver de bem com a vida numa condição, vamos dizer, radical. Sobrevivência, né? Literalmente. Mas, Survivor... Mas chegaram até... Pô, eles eram os caras do Discovery lá. Agora nós vamos dormir aqui nesse... Ah, os caras do Discovery perto de nós, naquela época, eram Barbies. E vocês chegaram até algum tipo de episódio com aranha lá, porque tinha realmente muita aranha no lugar, ou era só bota? Então, aranhas tem... Nas Ilhas das Aranhas, lá tem muita aranha. Já no Lito, ali no continente, na parte do canto, chama o Canto do Morro, chama também, ou é o Canto Esquerdo do Moçambique. Ali, de fato, não tinha nada a não ser coisas boas pra viver, entendeu? Mas a gente sempre pescava com espinhel, cara. Sim. Sabe? Na espinhel, o que que é? É um monte de anzóis, 50, 60 anzóis. Que você bota minhoquinha da praia. Na praia tem muita minhoca da praia. Que é uma isca incrível, ela é multicolor. É tipo aquela baratinha que tem uma perninha ou não? Isso aqui, ele é tatuíra. É, não. É que tem a tatuíra, mas tem uma que é mais compridinha. Isso. Essa baratinha... Que anda bem rápido, assim. Isso. Essa baratinha também é uma boa isca. Que se assusta. Ela é uma boa isca, essa baratinha. Mas é difícil pegar. A tatuíra molinha também é muito difícil pegar. Elas têm um GPS. É, cara. Tu chega assim na pedra. Aqui em Coqueiro, sem bastante, tá água suda. Sim, sim. Tu vai ali na pedra, puf, ela espalha assim. Sim. Mas é uma boa isca, a baratinha. Mas tem a tatuíra, que é uma boa isca. Tem a lula, que é uma boa isca. O camarão é uma boa isca. Mas essa minhoca da praia, e tem umas grandes assim, então você bota no anzol, ela fica se mexendo. Porque mesmo que tu espeta, ela continua viva. Aí chama a atenção do peixe. E aí tu bota 50, 60 linhas, 50, 60 iscas dessa. A gente amarrava uma alça aqui, na prancha, aqui no pescoço, e saia remando com aqueles 60 anzóis. E no final dele, a gente amarrava um cabo de 200 metros. Então tu botava lá fora 60 iscas. Caramba, cara. Tu ia de prancha até lá, pra onde tu queria. Isso, às vezes, cara, e pegava muito peixe. Confesso que a gente pescou muitos anos em Moçambique. E o nosso cuidado era com os surfistas, é claro. A gente botava os pinhals exatamente onde não tinha ninguém. Hoje, realmente, tem muito mais surfistas. Ou seja, pra você pescar, tem que ser no horário do amanhecer ou no anoitecer. A gente pegava outros peixes, cara. A gente sempre tarrafiou. Nós somos ali de saco grande, então eu sou de família de pescador mesmo. Quando meu pai chegava do trabalho, pai, vai pescar. Era uma briga entre nós, os irmãos, pra ver quem ia com meu pai. E eu lembro que ele era um saco grande e a maré secava, mas era assim, ó, 300, 400, 500 metros de lama. E eu ia empurrando a bateirinha atrás, assim, como se pedalando na lama. Essa é a pergunta, é batera ou batera? Batera pode ser de tocar, abreviação de bateria. Batera é o barco. É a canoinha. Ou baterinha. Então a gente sempre usava canoa ou baterinha, mas a canoa era difícil de empurrar lá na lama. A batera já é mais lisa embaixo, mais achatada, então ela corre bem no gono. E eu lembro que eu era um menino de 13, 14 anos, assim, eu era todo fortinho, sabe? De tanto empurrar... Só surf e capoeira. De tanto empurrar a canoa na lama. Bate exercício. Porra, caralho, era muito legal, bicho. E daí vocês pescavam lá e comiam na própria... Quando ficavam lá pela região, já matava ali o negócio. E ficava por ali mesmo. Marisco sempre foi uma boa base pra gente. Mas peixe é fácil também, né? Pesca... Não, pesca tudo bem, né? Óbvio, dá o trabalho pra pescar o peixe, mas... Tu bota ali um foguinho, não sei o quê. Cara, cozinha muito rápido e alimenta bem pra caramba. É, mas a gente era precavido. A gente levava 18 pães, 4 quilos de banana a 1. Cacho de banana. 2 litros de água e um tangue. Era a base. O suco tava garantido. Pra que o tangue? O suquinho tava garantido. O tangue sapa da cor, claro. Onde vocês gostam de suco de laranja, né? Mamão tinha. Mamão. A base. Muito massa. Cara, é muito legal aquilo ali, porque... Aí acordava no outro dia, né, bicho? Fazia aquele café cabeludo. Você sabe o que é café cabeludo? Não. Não, o que é café cabeludo? Café cabeludo, basicamente, tu bota uma água pra ferver. E tu joga o pó de café ali. Na hora que ele ferve o café, que ele vai sair, você pega um pau de lenha, uma brasa grande, assim, e você bota aquele pau com fogo dentro do café. Então, ele para de ferver e baixa todo o pó. E o pó vai pro fundo com essa reação que tem e fica só o café. A gente chama café cabeludo. Caramba, cara. E fica uma delícia o café, cara. Por que cabeludo? Pó é uma cafeteira artesanal. É. Mas por que cabeludo? Cara, agora... Eu não sei... Ele fica com pó, não, né? O pó fica embaixo, se falasse. Ele fica com resquícios de pó, mas ele não fica com pó, não. A parte superior dele fica bem café gostoso mesmo, cara. Já tem uma maneira diferente de fazer café. É, a gente tem um outro corte sobre como fazer café. A gente vai ter um outro corte, um café cabeludo agora, Dudu. Mas, então, como é que foi, Muruca, esse caminho do Daz? Então, tu saiu lá dos teus trabalhos, começaram a tocar, fazer os shows e tal. E aí, foi chegando o momento que a coisa foi ficando cada vez mais maluca de rotina. Que daí o trabalho começou a estourar, a galera... Como é que foi esse crescimento, assim? Foi muito rápido, demorou muito? Ele foi. Porque o Daz começou em 92, né? Sim. Ele foi PA até um pedaço. Depois ele virou PG. Ah, PA. Boa, boa, boa. Entendeu? Mas foi bacana, assim. Porque tu viu que a gente percebia que tinha uma necessidade de uma identidade sonora. Mas vocês nasceram já com essa pegada, né? Tu falou que puxou já esse lado mais do manezinho e coisa parecida já de partida, né? Sim, sim. E foi gostoso porque a gente gravou o primeiro disco aqui na Mauro Ramos, no estúdio 155, com Murilo Valente, que era o guitarrista na época da banda Tubarão. Essa banda fez muito sucesso aqui. Uma sonzeira. A minha referência era o Estoncas e Congas, do meu amado, querido Murilo Naspolini, que ele tocava trombone, compositor. E aí tinha o de Grudes, tinha várias outras bandas que a gente gostava, sabe, cara? Pois é, essa panelinha, né? Expresso, Tubarão, coisa parecida. Meu Deus, foi a época de 90 e poucos. É, eles são a década de 80 também. 80, 80, 90. Incrível, né, cara? Assim, Daniel Lucena não vale, né, bicho? Daniel Lucena, Deus tá junto. Porque o cara que faz uma composição como Certos Amigos, cara, é a música mais importante que já nasceu aqui no nosso estado, é Certos Amigos. Quando esse trem de alegria vara a vida da gente. Nossa. Essa música era um... Era um hino. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso, mas ele conseguiu. E é um presente pra gente. Show, né? Eu acho engraçado a gente... Como é que é? Fazendo flashback daquela época, e a gente não tem mais essa pegada tão forte como foi. Mas acho que valeu também, mesmo até rock nacional e coisa parecida, tinha uma outra pegada, né? A gente fala de Legião, por exemplo, Legião Urbana. Aquelas músicas que estão na cabeça da gente até hoje. A gente não vê isso de novo, né, acontecendo. É. Hoje eu acho que a música, ela... A arte ficou mais parecida com o artifício. Né? Então tu vê que a arte é aquela coisa que tu não sabe o que vai vir. Ela é inesperada, mas ela é prevista. Inesperada, mas é prevista. Mas ela te pega de surpresa e tu fica de boca aberta. Nossa, que coisa linda essa letra. Olha essa melodia pra onde foi. E hoje, muitas vezes, tu consegue até adivinhar o que o cara vai dizer. Ou até tu sabes pra onde vai o caminho melódico, né? Talvez até porque a gente até teve esse papo aqui com as meninas do grupo Entre Elas, no sentido de... Às vezes tem coisas que vão pro lado puramente comercial ali, pra funcionar, né? Que a galera já tem uma receita de como funciona. E aí o sentir da coisa, né? Que é o que elas valorizam bastante, acaba ficando um pouco de lado, né? E antigamente acho que as coisas eram feitas muito mais baseadas no sentimento. E não com uma carga tão grande de saber se aquilo é comercial ou não é. Ou se o público vai aceitar. O cara fazia e jogava pro mundo e rolava, né? Não sei, tu acha que isso pode ter alguma influência nesse sentido? Eu acho que quando as coisas... Eu acho que criatividade é quando a inteligência cai na farra. É quando tu te surpreende com a tua criação. Quando tu avalia e tu valida como sendo uma coisa importante pra tua carreira. Tem que transformar você antes de transformar o mundo, é isso? É, basicamente tu tem que te convencer daquilo que tu fez. Porque tu querer convencer os outros daquilo que não te convenceu ainda, pode ser um jogo meio perigoso e arriscado. Sim. Então, eu como compositor, eu gosto de maturar bastante, né? Me nutrir de bastante, vamos dizer, segurança. Porque, cara... Aí eu fui numa loja de um amigo meu, que fica no segundo piso, do Tito. Vende um monte de instrumentos ali na Galeria Comasa. E aí, eu perguntei pra moça que tava limpando a entrada assim. Ela era uma funcionária. E eu perguntei... A loja do Tito é aqui no segundo piso? Ela falou, é aqui. Aí eu falei, eu sei, chega lá. Falei pra ela. Ela quis me explicar. Não, mas eu sei, chega lá. Ela olhou pra mim e falou assim, ó... Tem gente que sabe onde quer ir, mas não sabe chegar. Daí tu... Opa! Falei, aonde é mesmo a loja do Tito, senhor? Temos uma composição. Saber aonde se quer ir não é o mesmo que saber chegar, entendeu? Sim, claro. Então, eu vejo que essas coisas são verdadeiras. Ó, vou puxar um pouquinho do chat aqui, ó. Tem gente falando, esse cara é um gênio. O Guru falou aqui, ó... É verdade... É uma polêmica, né? É verdade que o Ministério do Meio Ambiente vai proibir os chãos do DASA por causa da fumaça? Ele tá perguntando isso. Eu acho que já deveriam ter liberado, na verdade. Tá liberado? É. Mas não tá liberado já. Essa é boa. É que isso também, sabe, cara? Eu vejo que o movimento LGBT, o movimento da liberação das drogas, os movimentos libertários, né, cara? Vamos dizer, o respeito à individualidade, o DASA traça muito isso, né? Então, é um complexo, o público da Zara é um complexo de ex-drogados com ex-drogados e... Mas, na verdade, cara, todo mundo tem e deve se dar a oportunidade de viver o que desejar. Sem dúvida. Né, cara? Então, eu lembro que em 90, bem no começo da banda, eu tenho um áudio que eu digo assim, você tem o direito, não sei o quê, não sei o quê, e dá o pra quem você quiser. Entendeu? Então, eu lembro que a gente já era novinho e a gente já queria dizer que tu pode ser o que tu quiseres. Aham. Quando tu quiseres e aonde tu quiseres, né, bicho? Sim. Porque palavrões, né? Estava a meia lua preta, inclinada, a música da galheta, com seus paus, cus, bucetas e tetas. Aham. Então, a gente já meditava, já, né, com músicas de protesto, né, músicas de protesto. Esse é o país da sacanagem, é o país da putaria, né? Então, o DASA já tá mantendo porrada mesmo faz tempo nas letras. É, a arte é um caminho pra fazer isso muito forte, né? Uma música, quando tu tem liberdade pra expressar aquilo que tu quer, e é um trabalho que realmente impacta, né? Eu fico pensando sobre como a coisa tá meio doida, né? Porque, na realidade, a gente viveu sempre, né? A gente é jovem, coisa parecida, quando tá em período de jovem, a gente quer fazer toda uma transformação, a gente quer ter liberdade pra fazer as coisas. E, ao mesmo tempo, a gente tá tendo uma, toda uma geração, assim, com, como é que é, bitolada, com coisas fixas, com raciocínios exatos, e como é que é, com perfeições e idealizações perfeitas de como é que o mundo vai ser, como é que é aquela visão que a gente vê no Instagram e coisa parecida. Eu fico pensando assim, nossa, será que a gente, como é que é, essa nova geração tá, como é que é, perdeu isso, vamos dizer assim. A gente tá numa situação difícil, né, de como é que a coisa vai caminhar. Eu não sei se a gente trocou a velocidade das coisas, parece que é o caminho que tá indo pra uma direção contrária. É, eu vejo que esses aspectos sociais, essas mudanças, vai sempre onde você bota a luz. Se você bota a luz sobre uma condição e você quiser avaliar ela, você vai ter aí várias, várias possíveis opiniões. Mas quando você para e você diz, o telefone é um eletrodoméstico, a TV é um eletrodoméstico, você pode não usá-lo, você já anula todo aquele universo. Ah, todo instrumento, né? Ou seja, a concepção, de fato, é a amplificação da tua realidade. Se tu concebe aquilo como a tua vida, o Instagram é a minha vida, e a toda hora eu vou estar aqui, cara... Tu vai ficar preso nisso, né? Aquilo ali é tão, pode ser tão palha, mas pode ser tão importante, né? Eu sempre faço um paralelo, você nunca foi na Lagoinha do Leste, Jimmy. Aí você tá indo lá com a sua gatinha, com o seu gatinho, e tá caminhando, e pá, de repente, vocês dois, aquela areia branca da trilha, e vocês veem o mar, e vocês se beijam, e a gente se ama. E aí sai até um raio de sol, e aí volta voando a 2,15m de altura, tá tudo perfeito. Uma tatuíra passando. Uma tatuíra passando, ouvindo o Daza. Mas tu pode também já ter levado dois tiros, três cachorros te perseguindo, a polícia, você sangrando na mesma trilha, no mesmo momento, você diz, me tira desse inferno. Que loucura. Então, o mesmo lugar, ele pode ser o inferno, ele pode ser um paraíso. Então, a concepção, cara, é a mesma coisa assim, a gente chega uma pessoa com calma, no lugar onde tem muita gente, e eu falo, gente, já fechou o horário, por favor, vamos sair. A casa fecha às 23 horas. Ah, vai sair o caralho! Tomar minha gelada aqui antes, pai, vai ter cara que vai ser arrogante. E vai te desproteger de razão ainda, porque ele se entende no direito de te desrespeitar. Mesma situação, mesma casa, entra um cara com um revólver e diz assim, ó, eu vou dar um tiro no... Cara, as pessoas vão passar por brechas, desce por isso aqui, ó, pelo braço e fechaduras, entendeu? Então, é um pouco do... a vida é isso, cara, ser humano, ele não vale... Claro, o contexto, né, onde tu tá. Mas existem vários aspectos, né, cara? Então, assim, quando um filósofo diz, né, é... o que é religião? Então, o maior filósofo, o maior pensador do mundo sobre humanos, o cara fala, o que é religião? Um sexto de bobagens. Nossa, me aliviou muito vendo esse cara falar isso, sabe, cara? Me tirou muito o peso da realidade ou daquilo que eu entendo por religião, sabe? Sim. Me aliviou ver um homem inteligente, com sagacidade, com habilidade de perceber o movimento da humanidade. E eu quero dizer, cara, religião é um sexto de bobagens. Tira um peso, né? Ah, por quê? Porque, na realidade, digamos, no crescimento, você pegou uma visão de que religião deveria ser uma coisa que ordenasse a tua vida e aí você chegou e disse assim, ó, não preciso ordenar por causa disso. Não, porque eu sempre achei, eu nunca achei um sexto de bobagem, eu sempre achei um grande sexto de bobagem. Um grande. Eu sempre achei ali a relação com Deus. Cara, é que assim, ó, em nome de Deus, nunca se matou tanto. Sim. Tem uma parte muito boa dos vikings, daquela série, em que eles entram no monastério e matam muitas crianças e mulheres. Ensanguentados de tanto matar gente, os dois guerreiros vikings, um olhou para o outro e indagou, cara, tu não acha que a gente matou mulher e criança demais hoje? Puta, velho. Aí o outro, os dois estavam com um copo de chope, cada um na mãe, o outro falou assim, cara, se Deus não quisesse, isso não teria acontecido. E brindaram. É claro, velho. Os romanos com as cruzadas mataram muita gente e assim vai por toda a história da humanidade, né? Muitas mulheres foram queimadas, muitas crianças foram abusadas e o nome de Deus sempre como um grande escudo. Entende? Então, coisas de Deus deixadas por nós. Sim, sim. Mas é, mas eu tentava fazer um contraponto, mas o ponto é que tem muitos ensinamentos teoricamente ali, histórias, metáforas, coisas que são teoricamente para passar sabedoria para as pessoas. O problema realmente acontece nas organizações, quando você junta seres humanos e começa a utilizar aquilo para o mal, né? Vamos dizer assim. E a gente, de certa forma, a gente não tem esse equilíbrio claro de como é que a coisa deveria ser, né? É, cara, assim, a usurpação, o roubo, sabe? O delito mesmo, sabe? Feito pelas organizações religiosas. Pois é, pois é. E a mentira contada quando a gente era criança. Jesus andando no meio do deserto e de repente ele cai e pensa em desistir. Abre o céu, luzes vêm do céu e uma voz com reverb. Meu filho! Pai! Pai! Não desisteis! E tudo aquilo é uma criança de 12 anos que faz aqueles efeitos ali dentro da mesa. O céu não abre, entende? Não tem a voz de Deus falando com o cara. São tudo criações. Sim. E parece que aquilo é verdade, aquilo existe. Não, e aquilo não existe. Aquilo é cinematografia. E às vezes o cara está querendo desistir e não abre o céu. É que assim, eu gosto de comparar, por exemplo, com... Vê um X-Men, por exemplo, um filme da Marvel, coisa parecida. Também é uma coisa de ficção, coisa parecida. Mas ele tem uma história virtuosa, alguém tentando enfrentar o mal e coisa parecida. Onde você quer chegar e transformar as pessoas pelos princípios, pelas coisas que você está querendo chegar e transformar o mundo de uma maneira positiva. Por isso eu acho que não é totalmente negativo, por essa percepção, assim. Não, não é negativo, tá? Não é negativo. Mas ela é uma praia para alienação. Se tu não souber discernir... Quando ocorreu o risco de fazer, na Marvel, lá, começar a vender boneco, né? Sem parar, por exemplo. O poder da fé, ele é verdadeiro. Ele existe. A fé, ela reage em ti e ela te leva a ter muito mais confiança e acreditar nas coisas. Mas a fé, ela não precisa ser induzida ou estar em uma fonte gerada por um lugar, por uma casa que tem uma cruz em cima. Ou para uma pessoa que está com um chapéu estranho. Ah, mas Jesus, cara, aí a gente já está falando de uma outra coisa. Aí nós já estamos falando de Jesus, Gandhi, Mandela. Aí nós estamos falando de... Mas antes de Jesus nós já temos Sócrates, nós temos Platão. Que são as pessoas que induzem Jesus a acreditar naquilo. São as primeiras pessoas que começam a dizer, cara, eu acho que a gente matar crianças e mulheres pode não ser uma boa ideia. Não parece ser inteligente, tem alguma estratégia isso, né? Os próximos ensinamentos de Jesus, eles já vêm baseados nos ensinamentos de Sócrates. Sim. É a evolução da filosofia. Então quando Sócrates traz Deus, traz o... Para a Terra, que começa a se pensar, pô, cara, vamos baixar um pouco a nossa bola com a nossa brutalidade, com a própria humanidade. Jesus vem daí, né? Ele não é um cara que nasce e tudo cresce com ele. Não, cara, ele já veio absorvendo conhecimentos dali para se implantar. Para se preparar, né? Exato. A única droga que nessa memética, né? Nesse processo de comunicação, a gente sabe mais de Jesus do que Sócrates, né? Sim. Entendeu? Tipo, por alguma razão o universo levou as pessoas a entender, ver mais isso. E uma coisa, sabe, Ferrari, que me vem muito assim, ó, pô, meu objetivo é ir para o céu. Tá, tudo bem, tu queres ir para o céu, mas só me responde uma coisa. Qual é a velocidade da Terra no espaço? 110 mil quilômetros por hora. Qual é a velocidade da Terra em torno dela mesma? Eu acho que é 9 mil quilômetros por hora. Ou seja, nós estamos a 9 mil quilômetros girando e nós estamos a 110 mil quilômetros pelo espaço. Cara, o que é céu? Céu é o que está acima de nós, abaixo de nós. Nós já estamos no céu. Nós já estamos no céu. Se tu já estás num planeta que já está no céu, que o céu pode virar um inferno a qualquer momento, porque pode o meteoro acabar com tudo, nós podemos esbarrar em alguma coisa muito severa e acabar tudo. Então, cara, eu acho que o céu é a tua paz. E o que vai segurar a tua paz é o respeito. Então, muitas vezes, os ensinamentos bíblicos ou de qualquer religião estão relacionados ao respeito. Ao respeito pelo outro, que muitas vezes não precisa de uma seita, ou de um pastor ou de um padre. Se tu tiveres uma boa educação, um bom filtro, tu não vai cair em tentação ou em pecados. A própria educação vai ser o teu leme, a tua quilha para tu navegar com respeito. Então, eu estou mais nas coisas terrestres mesmo, mais nas coisas humanas, entende, cara? Mas, assim, tem um lado da metodologia, né? A gente fica muito ligado com esse negócio. Por que a gente vai no cinema ver, né? E aí tem esse lado, por exemplo, quando você expressa numa música, que é valores, virtudes dentro de uma música, você também está fazendo uma transformação. A pessoa está fazendo uma imagem a respeito de como é que a letra está contando uma história. Então, na realidade, existe uma metodologia naquilo também, né? Então, na realidade, a gente está o tempo todo se comunicando de várias maneiras para chegar e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor no entendimento. Ou, ao menos, você está contando para a pessoa uma realidade com a qual ela vai se identificar. Ela vai olhar e vai dizer, não, eu também sinto isso. Como você falou, né? Tipo assim, a história é simples. O que tem que ser contado é simples. Mas, às vezes, tem que contar de várias maneiras. De repente, uma pega. Exatamente. É, e quando tu vê aquela senhorinha, cara, de 78 anos, indo da casa dela, andando um quilômetro até a igreja, e sentando, revendo as pessoas, socializando, ouvindo aquela palavra, naquele ambiente gostoso, seguro, bonito, efeito, próspero, saudável, com boas, vamos dizer, com boas energias, né? Faz bem para ela, fisiologicamente, andar um quilômetro e voltar um quilômetro. Sim. Faz bem ela encontrar as amigas e os amigos que há anos ela encontra no culto. Então, tem todo um lado positivo, né? Não estou desfazendo isso de forma alguma, sabe? Claro. O que eu acho é que nós temos autossuficiência para gerar entre nós ou em nós a fé que a gente precisa para seguir equilibrado. E olhar outras coisas, né? Eu não sei, tu sente que essa troca com o público que te acompanha, seja pelo DAS ou em outros momentos, eu imagino que isso deva acontecer bastante, né? Tu senti que está impactando e que... A letra transformando as pessoas? A letra transforma? Tu percebes que a sua letra transforma? Eu acho que a música cura, tá? Eu acho que a... Eu acredito muito na fisiologia. Quando as tuas glândulas, o teu estado de felicidade, de contemplação, de ouvir o que tu gosta, de estar no ambiente que tu gosta, tu pode estar tomando cerveja, fumando baseado, tu pode estar do jeito que tu quiser, mas se tu estiveres num estado de graça e de contemplação, fisiologicamente, tu joga imunidade para toda a tua existência. Entendeu? Eu acredito que o estado de felicidade vai te deixar imune e protegido. Entende? Por isso que tu está de mal com a vida e muito ranzinza, tu pode estar contraindo um problema futuro. A vida... A gente olha, né? Digamos, a vida de várias maneiras. A mesma situação, a pessoa pode estar vendo a situação como sendo positiva ou pode estar vendo como negativa. Isso é mais a questão de percepção do que realmente o teu estado, né? É muito curioso isso. Percepção e interpretação. Cara, assim ó, basicamente, bicho, a vida vai te dar várias oportunidades para tu usar os teus sentidos e deixar o teu organismo reagir, né? Então, cara, eu não sei assim, mas a música, o show em si é um culto. Sim, claro. Pode ser um culto, pode se considerar um culto. Eu lembro que o médico uma vez falou, eu curo uma pessoa por cada vez e vocês da banda curam mil, duas mil pessoas de uma só vez. Então, na verdade, na verdade, o que cura as pessoas não é nem um show. É as pessoas estarem do lado das pessoas e se sentindo bem. Sim, claro. Aquela vibe que é criada, aquele status de energia naquele momento. A socialização, cara, ela é o melhor remédio. Afasta todos os problemas. Porque quando tu estás socializando, tu tá, cara, tu tá bem, cara. Tu tá bem, bicho. A solidão é... Não a solitude. A solidão, ela gera um aspecto de depressão. Sim. Quero ficar no meu quarto fechado, não quero ver ninguém. Isso não tá legal. Sim. O ser humano, ela tem que estar extrovertido. Ele tem que estar ativo. Ele tem que estar trocando. Ele tem que estar perdendo. Ele tem que estar ganhando. Ele tem que estar se batendo. Ele tem que estar tomando duro. Ele tem que estar... Cara, a existência é um... Já viu a prancha pra andar? Não tem que trocar a borda, velho. O skate não tem que fazer o eslalo. O espermatozoide não tem que fazer assim com o rabinho pra andar. A vida tem que... A montanha-russa sobe e desce. Ó, isso aí, cara. A gente tem que trocar a borda, tem que botar velocidade, tem que sentir o vento na cara, tem que estar frio, tem que estar calor, tem que pelar a boca, tem que dar topada. Cara, se não tiver isso na vida, a vida fica flat, fica palha, fica insonsa, entendeu? E tu falou que em algum momento no Daza a coisa saiu do PA pro PG, assim, né? Em termos de público e etc. E eu imagino que essa sensação se tornou muito mais intensa, né? Das pessoas acompanhando. Tu lembra se teve um fato que gerou isso? Uma música, um momento, um show que deu esse clique? Ou a coisa foi acontecendo muito... Sou vagabundo, será? É, talvez. Exatamente. Aproveita já pra contar a história dessa música. Inclusive a gente vai trocar a música. Sou PG, eu confesso. Mas é isso, acho que a música Vagabundo, confesso, ela de fato é uma música que... Que ela tira o das aranhas de um trilho e bota no outro, né? A gente começa a tocar muito. Eu lembro que eu saia de casa quarta-feira e voltava na segunda, igual uma curvinha do mercado. Os olhos revirados e vão gambar. Aí, cara, é isso aí. São aquelas coisas que tu corre atrás e tu descobre que só correndo atrás que elas aparecem, né? Tu lembra em que momento que essa música foi... Qual foi o ano, mais ou menos? Eu acho que é 98, né? Acho que é 98. E aí tu tinhas pensado, escrevesse a letra dessa música? Então, é uma mistura essa música, tá? Essa música é uma música de capoeira. Que começa assim, ó. E é maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda de capoeira, haha, grande e pequeno sou eu. Sou vagabundo, confesso. Na turma de 71, já rodei o mundo. Nunca podia encontrar lugar melhor pra um vagabundo que um rio à beira-mar. O doial, o do fiaba, salve minha mãe em Manjá. Café na cama eu gosto, com um suco de laranja, mamão e um finora em cima da mesa. Amanhã, quando você for trabalhar, tome cuidado, que é pra não me acordar. Eu durmo tarde, a noite é minha companheira. Salve o amor, salve a amizade, a malandragem, a capoeira. Ei, viva meu Deus. Era assim essa música. E aí eu peguei, mudei a melodia, tirei a primeira parte. E é maior é Deus, eu tirei. Já comecei. Sou vagabundo, eu confesso. E botei dois pedaços de puxada de rede. Que é o que foi que me deram pra levar. Que na original é assim, ó. O que foi que me deram para levar Pra dona Janaína, sereia do mar Pente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína, que é moça bonita Que foi que me deram Isso é puxada de rede. Música do litoral nordestino. Então eu misturei essas duas coisas numa coisa só E virou o Vagabundo Confesso. Na letra depois do Vagabundo Confesso É um vinho em cima da mesa, né? Um vinho fino, uma vela, um baseado. Pois é, eu falei isso pro Dudu O Dudu não acreditou em mim. Dudu, só vou te falar uma coisa, Dudu. Eu falei pra ele, cara. Dudu, eu conheço maconheiro pela curva da coluna, tá? Não adianta nem tu te enretar aí, porque... Eu falei pra ele. Pô, que massa, cara. Legal. E é uma música que explodiu, assim. Daí vocês começaram a ver o negócio ir pra... Estavas contando que... Não é que desse apelo todo que a música dá, assim? Esse estouro todo? Como é que percebia, assim, tipo... Cara, ficou legal, gostei da música. Como é que percebia isso? É, porque daí todo mundo tava cantando, né? E aí a gente... O Guga Kirtin fez uma propaganda. A Dora Verdegueiro gravou ela. Ficava surpreso, assim? Assim, não tava esperando? É porque eu, particularmente... Eu... Eu acho que o altruísmo é uma coisa fundamental pra quando você trabalha com banda. Então aquilo ali... A roupa quem botou foi o das Aranhas. Então nós nos surpreendemos, né? A banda se surpreendeu com o resultado que a gente chegou. Porque tem um solo de violino muito bonito. Sim, é top. A música, ela tem uma... Uma Carolina ancestral... Sei lá o que ela tem ali. Que ela leva pra um cósmico antecipado ali. Uma reação psicodimetricidade alternada em relevância. São as, vamos dizer, as... As alquimias da sonoridade, né, cara? Que levam as pessoas a se apaixonarem e terem sensações de prazer quando ouvem, né? É, e é louco, cara. Porque a galera que acompanha o das Aranhas é muito fiel, né? Muito envolvida, muito engajada. É um negócio que... Que todo mundo se orgulha de falar, de cantar. É um... É um negócio impressionante, assim. Tu vai conversar com as pessoas. E aí tu vê a vibe que é transmitida na música, né? Que é uma... Uma energia muito massa, assim. É muito louco, Jim. Porque a gente vai lá em Rio do Sul. A gente vai enjoar Saba, vai enjoar em Vila, vai em Blumenau. Qualquer lugar que a gente vai aqui no estado. Chapecó. Eles entendem que aquilo são músicas... São músicas... Não diria cósmicas. Mas são músicas que traduzem um dos litorais mais lindos do mundo. Porque o Brasil foi considerado o país mais bonito do mundo. E Santa Catarina foi considerado o estado mais bonito do Brasil. Tem a história da Costa Verde Esmeralda, né? Que tem todo um trabalho de turismo em cima disso, né? E realmente, a gente tem um litoral absurdo aqui, né? Absurdo, cara. As praias certificadas com aquela blue flag. Eu já não sei se o pessoal faz uma antipropaganda pra ver se não... Evita ver a gente pra cá. Exato, exato. Ou se realmente a gente tem uma vergonha de mostrar o que a gente faz. Eu acho muito doido esse conflito que a gente tem do nosso lado. É, cara. Porque tu viaja e daí chega a um lugar. É uma praia super famosa e legal. Só que daí é uma praia de pedra. Quase que a areia é toda grossa ali, né? O visual é lindo. Aqui não. Aqui tu tem as duas coisas. Então sempre tem um lugar que às vezes falta alguma coisa aqui. A gente tem um privilégio tão grande, né? De ter abundância. De ter um lugar. E é uma luta pra manter desse jeito, né? Nós somos fraquíssimos, né? E por outros aspectos nós somos fraquíssimos, né? Nós somos o estado que mais apoiou o presidente, que mais apoiou o desmatamento na maior floresta do mundo. Ou seja, carmicamente, Santa Catarina é o estado que mais apoiou a destruição da Amazônia. Então nós temos um carma aí muito forte, né? Que demonstra irresponsabilidade, insensibilidade por parte dos catarinenses. Então nós temos uma conta pra pagar no futuro muito grande. Foram milhares e milhares de espécies vegetais, animais, fauna e flora destruídas em 2019 e 2020 sobre o comando de um governo perigoso, né? E que deixou um rastro de destruição que o mundo todo tá vendo. É, e Santa Catarina é um estado tão abundante, né? Em natureza, em microclimas, né? Tu vê, tu tá no litoral com a abundância que o litoral tem pra oferecer. Aí tu anda ali 200 quilômetros, tu tá na serra, tá no meio da neve. Neve, exato. É, cara, é um negócio impressionante isso, assim. As pessoas que vêm de fora não conseguem entender o que que... Como que no estado cabe tanta coisa, né? E o mais incrível, cara, é que de torres pra baixo, a água além de ficar escura, não tem uma enceada, não tem pedra. E a água fica clara só aqui em Santa Catarina. É abençoado total. Só nesse pedaço que a água fica verde e azul. É bizarro. Vem uma corrente do Atlântico Sul e esbarra na Ilha do Arvoreiro e deixa tudo isso aqui transparente, lógico. Quando dá vento sul, a água fica quente e cristalina. Quando dá vento nordeste, a água fica escura e fria. Lua nova ou lua cheia com o nordeste, das marés mais secas que existem. Lua nova ou lua cheia com o vento sul, das marés mais cheias que existem. Então essa é a relação, né? Que massa. Como é que essa influência da lua nas marés, eu nunca entendi isso. Isso bem, eu sei que a fase da lua influencia porque a maneira como a terra está sendo... O impacto da gravidade, tem tudo isso que é o jogo da coisa. Mas a pesca, todo mundo se baseia muito por isso, né? Sim, nas luas cheias quase não se pesca. Porque aumenta a visibilidade do peixe. Aí ele foge. Exatamente. Ah, ele consegue enxergar melhor. Ele, contei, ele fica mais, né? Nas noites escuras, se fica mais... Então aqui na ilha, a galera gosta de pescar na calma do vento sul. A hora que o vento sul para, é a hora boa de se pescar. Aí liga, bater e... A calma do sul, meu querido. Aproveitando esse gancho, em que momento que nasceu o Mané Darcy? Nasceu há 11 anos atrás, quando um amigo meu, Jorge Fortunato, me convidou para fazer uns spotzinhos para a rádio. O Cacau Menezes fez o Sunset e o Guga Ruda fez o Diário das Ondas. E foram as três experiências para desgauchar a rádio. Desgauchar a rádio é uma boa. O pessoal comentou isso aqui, vou até puxar um comentário. Puxar um comentário porque tem a ver. Ele fala aqui que tem muito gaúcho, muito paulista. Pergunta se ele sente falta de Floripa de anos atrás, quando realmente era Floripa. O que ele sente da cidade, inevitavelmente, seria predominantemente gaúcho e paulista. Então, vocês fizeram um movimento para desgauchar a rádio. Eu acho assim, exatamente. Eu acho que, quando você diz predominantemente, você pode ser um pouco pejorativo. No sentido de, pô, gauchada. Na verdade, são todos brasileiros. Sim. E aqui está escrito na carteira de identidade, válido em todo o território nacional. Exato. Depois de atravessar a ponte, não. Quando entrou na ilha, não pode. Aí não é mais válido. Não vale. Mas eu, particularmente, tenho uma simpatia pelo povo do Sul. Eu acho um povo muito querido. Eu acho eles politizados. Eu gosto da galera do Sul do Brasil. Gosto dos gaúchos, né? Mas a gente gosta da briga também. A gente é muito boa, né? Eu acho eles... Bactri. Bactri. É porque, assim, historicamente, quando você conhece a história do Rio Grande do Sul, você entende a importância que eles têm para Santa Catarina. Tipo assim, bicho. Para botar os argentinos no gelo, cara, para derrubar os hispânicos aqui e botar o limite dos caras lá embaixo, é porque os gaúchos foram muito punk. Pelearam bem, né? Os gaúchos, bicho. Na época do Império Espanhol, eles escreveram para cada gaúcho, três espanhóis. Sabe o que é isso, cara? Sabe o que é ser um ser humano que, naquela época, tinha que ter três para te derrubar? Era quase um viking. E aí, bicho, o rei e a rainha da Espanhol, é quem? Sai daí, bicho. Os caras são muito... Sai daí, porque daí não dá para nós. Oço duro. Os pampas foi uma disputa muito grande, né, cara? E os gaúchos, os caras eram guerreiros mesmo, assim, sabe, cara? Então, não é brincadeira. É um povo que não é à toa que o Grêmio joga com aquela garra, que o Inter joga com aquela garra. Esse aspecto de guerreiro que tem no povo gaúcho... Barrista, né? Também é um pouco barrista. Eles são... Isso vem da natureza deles mesmo. Isso já vem, ó. Já o pescador daqui, ele não tem essa visão tão barrista, né? Eu acho... Eu não vejo ele se sentindo... Como é que é o manézinho, né? O mané, teoricamente, era pejorativo na nossa região. É, mas assim, o manézinho e o gaúcho desenvolveram várias coisas juntos. O skate, por exemplo, foi uma coisa desenvolvida por um pescador manézinho e um gaúcho. Vocês riem de uma coisa que é realidade. Acho que é mito. Não, eles foram pescar junto, o manézinho e o gaúcho. E o gaúcho deu o anzol. O manézinho deu o anzol para o gaúcho. O gaúcho não entendia muito de pesca. E deu ali o camarão para ele também, para botar no anzol. E perguntou... E aí, gaúcho, escasse? Ele falou... Skater! Skater! Aí botaram as rodinhas e daí começou. Aí começou. O kitesurf também. Começou assim também. Foram andar nas pedras do costão. O manézinho falou... Gaúcho, tu cuidado com essas pedras são lisas. O gaúcho vacilou, caiu. Pá! O manézinho perguntou... Aí começaram com a Pandorga, com o Nalicenha e depois viraram o kitesurf. Mas enfim, daí o movimento do mané Darcy começou como um teste ali para desgauchar a rádio. Isso. Junto com outras iniciativas. Isso, o cacau não deu muito certo o programa dele. O Guga Arruda fez um baita de um trabalho na Rádio Atlântida. Muito legal. O Guga é um excelente atleta, uma excelente pessoa. Incrível esse cara. E o manézinho foi indo, foi indo. A gente criou mais de 500 spots para a rádio. A gente fez muitas ações publicitárias. Mas você criasse naquela hora ou já tinha... Não, tinha algumas coisas. Já brincava, já brincava com isso. Eu brincava. Já brincava porque eu tinha família na Costa da Lagoa. E um dia eu cheguei na Costa da Lagoa. Meu nome é Muriel. O nome do meu irmão é Jerry. E o nome da minha mãe é Nelly. Aí chegamos na casa da dona Oraid. E ela falou... Aleniri! Aí disse o moço... O nome da mãe é Nelly. Aleniri, Aleniri é a mesma coisa. Aleniri, Aleniri é a mesma coisa. Aí ela falou... Aleniri! O Jerry, mas agora não estão tão diferentes, querida. Ela quis dizer... O Nelly, o Jerry e o Moriel estão tão diferentes, né? Margulho. Mergulho. Piscurar. Procurar. Aí que tá. Por que o manézinho é tão autossuficiente? E por que ele passa por cima? Ah, os gaunchos. Ô, querido, não é gauncho, é gaúcho. Gauncho e gauncho é a mesma coisa. Então ele não tá nem aí pra falar um português. Sabe por que ele não tá nem aí pra falar o português correto? Ou pra ser, vamos dizer, socialmente adequado? Porque sobra pra ele. Ele mora num dos lugares mais lindos do mundo. Ele come os melhores peixes do mundo. Ele tem as melhores árvores. Ele tem as melhores sombras. Ele tem as melhores praias. Ele sobra pra ele. Então, na verdade, o sítio onde ele vive já é tão contemplativo, já é tão harmonizado, que qualquer interferência que tente alterar ou modelá-lo é motivo pra chacota e risada. Então, a existência dele tá tão suprida, tá tão equilibrada, que ele dá risada. Entende, cara? Então, é por isso que eu digo, cara, ser manezinho é só quem nasceu e viveu o cheiro do fogo queimando, do vagalume voando, a cigarrinha até acordando, aqueles dias lindos, altas ondas, nossas praias, nossas enseadas, o nosso mar, o nosso peixe, camarão, ostra, marisco, berbegão, cara, siri. É tanto sabor, cara. Pois é, agora eu lembrasse da cigarra. Faz tempo que eu não escuto cigarra, cara. Trouxe doido, né? É só no verão. E, cara, a ilha é impressionante também, né? Porque tem muita natureza na ilha que não é só mar, digamos assim, né? Tem floresta, selva, tem esse lado que é louco. Às vezes tu vai pra lugares e fala assim, cara, olha só, esse aqui é um matagal, uma baita floresta. Por isso que eu fico pensando, cara, não sei se a gente... E está numa ilha, né? A gente chega e menospreza isso aqui pra não atrair gente. Fecha tudo com a verdade. Assim, não faz propaganda, não faz propaganda. Mas, cara, tu vê em Fernando de Noronha, né? A gente fez uma conversa lá com o Iaponã, que é fotógrafo lá em Fernando de Noronha. Tem uma... Claro, está muito mais longe da costa, obviamente, mas tem toda uma proteção que é feita em relação à ilha, né? Porque também é um paraíso, né? As coisas que tem lá não é uma ilha tão grande quanto a nossa, né? Mas tem uma BR de sete quilômetros, né? Tem uma BR lá em Fernando de Noronha. Então, tem todo um apelo de proteção que é feito, né? Que aqui a gente não tem tanto, né? Digamos assim. É um pouco mais livre o acesso. E acaba rolando essa interferência na vida de uma nezinha. Entra gaúcho e tudo aqui, cara? Não, o que entra é gauncho, não é gauncho. Mas tu sabes que lá tem taxa de permanência, lá tem projetos Tamar, lá tem conservação permanente, né? Tem a limitação geográfica, obviamente, a distância do continente. Mas Florianópolis, cara, é um desastre que nós estamos fazendo com a ilha. Nós estamos errando com Florianópolis em vários aspectos. O primeiro é a gente não dar gestão ao nosso próprio lixo, mandando o nosso lixo pra Biguassu. Já demonstra uma falta de habilidade de gestão pública. O nosso plano de diretor, ele é fraquíssimo, né? A ilha hoje já deveria estar atenta ao que eu diria, o defeso da ilha. Não é mais o defeso de um pedaço, de um mangue, não. É o defeso da ilha. O defeso é aquele, pra galera entender, é o período que o pescador não pode... Isso quando se trata de pesca e de atividade pesqueira e em determinadas espécies. O defeso, ele se dá aí. Se proíbe a atividade de pesca em algumas épocas de reprodução. Mas eu digo o defeso nas florestas. O defeso de toda a ilha. A ilha, ela é um organismo vivo, né? Então as pontes não são nada saudáveis pra ilha. A ilha já deveria estar com o plano de diretor de proibição de construção e só se permitir reforma. Então nós estamos bem atrasados. Então nós somos um povo atrasado. O nosso país é atrasado. As nossas políticas públicas são atrasadas. A nossa questão com mobilidade, a gente tá errando em coisas, em países que já erraram e nós já sabemos que tá errado. Onde vai dar esse erro, né? A gente implanta técnicas, táticas, estratégias que já estão obsoletas. Então nós somos fraquíssimos, né? Então a gente tem hoje representantes políticos que... Cara, vou te falar uma coisa assim. Ah, Muriel, por que tu não vira vereador, deputado estadual? Vai escandatar. Mané Darcy pra prefeito. Imagina, né? Aí quando eu penso assim, cara, que legislar é uma coisa pra quem estuda leis, o cara tem que entender de direito, velho. Não adianta. Eu sou um padeiro conhecido, então eu vou ser vereador. Eu sou uma dançarina de clube, então eu vou ser vereadora. Eu sou um padre em nome de Deus. Vota em mim. Vota em mim. Que estás comigo, estás com o senhor. E as pessoas votam. Então não tem nada a ver, cara. Um padre não tem nada a ver com um vereador, velho. Eu sou cabo-coronel Rogério Dutra e vote em mim porque a segurança... Não, cara, não. Entende? Ele trabalha numa corporação de segurança pública. Ele não é um legislador. Ou a política virou um ambiente de personagens, né? E de interesses de classes. E não é isso, cara. O interesse tem que ser atribuído ao... O coletivo. Ao todo do meu cidadão, né? Então, assim, nunca vou ser um candidato. Por quê? Porque não cabe a mim proteger. Agora, se eu fosse um candidato, eu montaria um time de juristas, entende? De advogados, de pessoas que entendem de leis. E, basicamente, seria na preservação do que existe. Sim. Nos biomas, nos manguezais, nas florestas, nos morros, nas praias. Então, a gente erra tanto, tantas vezes, que a gente parece que não tem compreensão. Sabe o que é? Mas é também... É bom senso, tá? É, mas assim... É falta de bom senso. Nós somos fraquíssimos, tá? Eu não acho que seja totalmente fraquíssimos, assim, no sentido fraco, assim, mas... É porque, na realidade, a gente tem algumas estratégias legais, assim, no sentido de preservar e coisas assim. A gente talvez não seja... Não é o caso que nem a... Mas a gente tem, assim, algumas certas preocupações, tentando fazer uma defesa da queda da mata que fica junto às praias, coisas parecidas. A gente tá tentando chegar e regular o negócio, as ocupações irregulares, ocupar os morros. A gente tá num processo de desenvolver esse senso de proteção, né? A gente, digamos, acho que 20, 30 anos atrás, a gente tava, literalmente, tomando a ilha, né? Quando diz que a gente tá num processo, Ferrari? Eu sei que eu acho que talvez você tenha uma sensação de urgência, de chegar... Não, cara, tem que trancar tudo e segurar agora pra não deixar estragar mais nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tá num processo de chegar e aculturar as pessoas, entender o que que tá fazendo mal e o que que a gente tá melhorando na sociedade. É que eu vejo assim, quando você olha... Na sociedade como tudo, né? Quando você olha um lugar e ele é lindo, tá? E você se apropria da proximidade do lugar lindo e você edifica ele, ele não vai ficar feio, mas ele não é mais lindo. E esse lugar, ele só se torna daquele jeito porque existem permissões que estão dentro de um plano diretor. E quem constitui um plano diretor é uma banca de pessoas chamadas vereadores e vereadoras. Mas, assim, eu não sou muito fã, por exemplo, da visão de botar gentes perfeitas pra cuidar das leis e das coisas assim. Porque se a gente não tem a sociedade com os valores corretos, não tem ninguém cobrando deles pra fazer a coisa certa, entendeu? Se eu tenho só esse receio de chegar e botar gente idealizada no negócio, porque o que acontece é que, na realidade, existe um mercado pra comprar as licenças, autorizações e coisa parecida que vai acabar acontecendo. Assim, não tem toda a população cuidando assim, não, eu quero isso preservado. Eu não vejo, digamos, a estrutura do governo, as leis e coisa parecida fazendo o trabalho que deveria ser feito, entendeu? É porque eu vejo assim, Ferrari, quando você fala... Eu acho que nós temos seres humanos que escolhem seres humanos. E se esses seres humanos não têm capacidade de perceber o que é o mais importante, é porque existem outras coisas mais importantes do que as coisas mais importantes. Isso, geralmente, está relacionado com interesses de empresas, de construtoras, de empreendedoras. Então, é fácil a gente lidar, a gente entender o porquê isso acontece, certo? Só que quando você fotografa a ilha do espaço, você já percebe que a gente já fez um grande erro. Só isso. Exato, e na verdade, a natureza é muito paciente com o nosso comportamento, porque a gente vê que se recupera, que coisas se reconstituem, aí depois vai lá uma outra ação e derruba de novo, e desmonta de novo o que foi recuperado. É um processo complexo, talvez devesse existir um crescimento mais planejado. Não dizer assim, não é que não vai crescer ou não vai se desenvolver, mas isso vai ser feito de uma maneira mais equilibrada, não tão aleatória como é hoje. Isso aí você faz assim, você vai construir toda a praia do Campeche. Aí você pergunta para as pessoas que estudam, oceanógrafos, biólogos, você pergunta para eles. O que acontece se a gente cauterizar essa região? O que acontece? Eu acho que é um pouco disso, sabe, Ferrari? É um pouco do bom senso, um pouco da ciência, um pouco de entender que existe uma coisa bonita que se a gente bobear ela não vai ficar mais bonita. E equilibrar, né? Equilibrar, exatamente. Então por que a Costa da Lagoa é linda? Porque não vai carro. E se for carro já vira uma Lauro Linhares do Pantanal. Mas é muito chique a gente ter a Costa da Lagoa, né? É muito chique. Mas Santo Antônio é feio? Santo Antônio é lindo. É lindo. Sim, com certeza. Caco Pé é lindo. Ah, você conta em fila para chegar lá. Inglês é lindo e inglês é feio. Inglês é feio, velho. Inglês não dá para andar lá. E a cidade praticamente, né? Sim, a metade das cidades de Santa Catarina não tem a população que os ingleses têm. Entende? Então o que houve? Por que a gente não deixou 500 metros dos ingleses para trás? Deixou lindo aquilo que era lindo? Por que a gente fez aquilo com canas vieiras, com ponta das canas? Por que a gente fez aquilo com a Praia Brava? Qual é a diferença que tem entre a Lagoinha do Leste e a Praia Brava? Que na Praia Brava tem casa e um monte de gente. Não, é que na Praia Brava, na Lagoinha do Leste, Deus está junto e na Praia Brava, Deus não está junto. Na Praia Brava, o interesse humano, a especulação imobiliária está presente junto. Urbanizou tudo lá. É, e é um baita de um lugar. Mas tu vê, tem problemas assim, até os próprios humanos que estão lá enfrentam o problema. Porque tu vai para lá no verão para te sair de carro, tu tem que ter muita paciência ou sair em horários muito estratégicos. Porque tu fica horas no trânsito. Sim. Bicho, só vou dizer uma coisa para vocês. Real, 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 real. Estava a meia lua preta, inclinada, cheia de prata, posicionada sobre a Praia da Galheta. Tu chega na Praia da Galheta e tu vê assim, que coisa bonita. Que lugar lindo. E tudo está te encantando porque você não está vendo a ação humana. Chega na Lagoinha do Leste para dormir uma noite lá. O medo que te assombra. A insegurança que você tem, ela é proporcional ao encantamento de estar ali. Porque é ermo assim. Ele mexe com as latências, com a longitude e com as latitudes da tua existência. Porque tu está totalmente vulnerável, porque o lugar é muito forte. Existe uma presença de orixás, de deuses, de águas, de peixes, de toda aquela força de existência. Te impressionando. Ali as tuas células ficam enlouquecidas e tu não consegue te gerenciar de tanta felicidade que te alcança. E isso se dá porque o lugar está preservado. É, e isso tem que ser mantido. É um posicionamento importante. Acho que a gente tem que... Saiu um poema praticamente. É, exato. E olha, eu não me esforcei, tá? Foi 30% da minha capacidade. Pois é, cara. Foi 30% da capacidade de... Mas enfim. Então o Mané Darcy saiu e virou um personagem depois dessa história de... E vocês conseguiram desgauchar a rádio? Cara, eu acho que a gente conseguiu de alguma forma implantar um pouco de humor Mané que gerou daí pra frente muitos outros, né? Que sentiram que tem espaço e que a gente pode brincar com o nosso jeito de ser. Pra criar identidade, né? O orgulho, acho que talvez o orgulho do Mané tenha um pouco disso também, né? Ter nascido dessa estratégia. E também, mas porque um lance legal, sabe o que foi, Ferrari, também? A gente não... O politicamente correto ficou um pouco difícil a gente de se zoar, de se brincar. E o Darcy chegou brincando, zoando. Ó seu boca mole, seu tanso, seu coxa colada. Então o Darcy também chegou provocando um pouco mais de reação, de se zoar. Ele zoa muito o amigo dele, que é o Ganiza. Ele zoa a mãe dele. Então ele é um pouco de farra, né? Então ele... Ele deixou de ser aquele Manézinho, contando as historinhas só da nossa historinha e ele deu uma abrida, né? Ele foi um protagonista daquela... Mas tem proscuro do Ganiza. O Ganiza tá internado, querido. Tá internado. Bebeu água de que boa com bateria. Por isso que tá internado. A internada e for tirar sangue dele, ele não tinha sangue, né? Aí a enfermeira falou, ó, quando você tiver sangue, você volta aqui pra gente ver o que tem no seu sangue. Show de bola. Bom, eu acho que a gente quer ouvir um som, né, Ferrari? Acho que a gente tem que chegar nesse momento. Um tempo atrás a gente conversou com um dos arranjos de Léo também, né? É, exato. Os caras também tem uma pegada bem legal de chegar e trazer um pouco da nossa cultura aqui. Tu tem o negócio do I Love Tainha, né? Tem um... Tem essa pegada de brincar com a Tainha, né? Acho que é um símbolo, né? Muito forte aqui da... A Tainha... Deu tão frio esse ano que as Tainhas vieram de meia calça e cachecol, sabia? Ah, é? As Tainhas são incríveis, né, cara? Elas alteram o comportamento litoral catarinense, né? Então, quem quiser, vai lá no arroba manedaci, que ali tem uma websérie no Rancho com os Rapazes. Pois é. Onde eu visitei 20 ranchos de canoa e criamos 15 episódios. Alguns do litoral sul, do litoral norte de Santa Catarina, a maioria aqui de Floripa. Aonde é onde mesmo? Chama-se no... Arroba manedaci no Instagram. Ah, no Instagram mesmo, tá. Da C com I. Se fosse com Y, seria da CY. Da CY. O balanço dessas ondas Viajante do alto mar É, mas na praia do destino Quebrando-se em trilhos Vem na areia descansar E a descalça que ela empuba na beira do mar Coração varou Um maral E o vento soprou De terral Oração varou Um maral E o vento soprou De terral A senhora não viu se veio Saiu remando E ela foi pela trilha É de calça que ela corre É de calça que ela gira Ela desaparece Ela cresce Ela cresce Ela fica pequena É de calça que ela corre É de calça que ela gira Ela desaparece Ela cresce Ela fica pequena Oração varou O maral E o vento soprou E o vento soprou De terral Oração varou Vapor É o salão de festa Vapor E é o salão de festa E aí vai né Desce a rua Nossa Muito massa Muito massa A gente fica até sem graça Quando alguém top assim Vem aqui tocar pra gente Um astral Um astral absurdo São vocês três aqui No comando desse podcast Cara Porque isso aqui é bacana Bicho Tu vem aqui Naturalmente A gente vai falando das coisas Vai se Vai indo né bicho Vai se denunciando Vai se entregando Vai se revelando A gente tem uma agonia Sobre esse ponto de vista Porque eu acho que a gente tem Uma certa dificuldade De comunicar O que a gente faz de top Aqui na nossa região Sabe No sentido Ou seja arte Ou seja empresa Seja negócio E eu não sei A gente Eu acho que A gente tem que perder um pouco Do medo De ter orgulho Do que a gente faz Legal aqui Não sei É Eu acho que essa oportunidade De a gente conversar E conversar com várias pessoas É sobre esse ponto de vista De chegar assim Cara A gente tem que ser herói Do que a gente faz Isso Isso que tu estás falando Cara Tem uma coisa muito interessante Às vezes a gente tá tocando No John Bull E lógico Ali 15% São turistas 20% são turistas Que nunca viram Nem ouviram aquilo ali E quando ele chega No John Bull E ele vê todo mundo Cantando e pirando Com o Das Aranhas O cara se sente Um gringo Ele se sente Um desinformado Ele se sente Um fora O cara O cara entrou Numa bolha O que é isso Aqui que tá acontecendo Que eu não sabia Que existia Ele se surpreende E vocês podem ter certeza Ele se surpreende Muito mais Com o público Cantando Do que com o Das Aranhas Tocando Isso é pra gente ver O quanto a gente já é Autoafirmado O quanto a gente já tem De cultura afirmada O trabalho de vocês Passa uma energia Muito forte As pessoas se conectam Eu comentei disso Com todo mundo Que eu converso Sobre o Das Aranhas E as pessoas falam Se orgulham disso Acho que gerou Um processo de identificação Do cara dizer Isso sou eu Tem um pedaço de mim Ali nisso que tá sendo feito Sim, a primeira gata Que eu comi Foi ouvir o Das Aranhas A primeira vez Que eu e a minha amiga Vomitamos juntas Foi no show do Das Aranhas Essa parada O cara olha E aí ele vê Que a vida dele Tá misturada Com o trabalho Que você tá fazendo E acontece isso O cara que vem de fora Ele vira um gringo Porque ele não viveu Todo esse astral Quando o cara tá cantando Uma música lá no John Bull Tem 10 anos de história Com trilha sonora do Dasa Em cima da vida dele Ali que ele tá expressando Isso é muito forte É mesmo bicho É mesmo Eu vou te falar Que não tem como Se defender Do carinho Do amor Que a galera Transfere e transmite Pra gente Pega mesmo na veia E invade mesmo É incrível A energia que a galera tem Só que cara Esse negócio Do rolo Que deu aí Do vírus Chegou e derrubou a gente Esse negócio De estar junto Fazer festa Como é que é Ver show Interagir com as pessoas Derrubou a maquia Eu acho que Boa parte das pessoas Estavam nesse mercado Seja de música Seja de arte Ou coisa assim A gente não tem Bem menos interação humana De certa forma Em termos gerais Cara, não sei Como é que ficasse Nesse lado Do show Acabou parando É o que a gente viveu Cara Tu tem o instinto De sobrevivência Que é tu te cuidando Quando acontece uma pandemia Naturalmente Existe um instinto De preservação coletiva Você para de amar De aproximar De afeto De carinho Para você não matar ninguém Então você se entende Muito bem Que a sua limitação De transmissão De amor E de carinho Ela se dá Porque isso pode ser fatal E foi fatal Para muita gente Não é que pode ser Foi Claro, claro A gente está entrando Num país que mais morreu Gente no mundo Nessa pandemia Algumas indicações Mostram que a gente Pode se tornar O primeiro lugar Nesse trágico Ranking Então a gente vê Que foi necessário A Ferrari A gente se afastar Mas eu acho Que tudo no tempo Acho que agora As coisas já começam Eu sou uma pessoa Duplamente vacinada Pois é E se a segunda dose Imuniza a pessoa Eu não entendo Por que a gente Não toma a segunda dose Primeiro Já tomou a segunda O Mané Darcy Não entende isso Porra, cara Toma a primeira Segunda dose Depois toma a primeira Né, cara É isso aí Pode já garantir É, não Muito massa E o que tem nos planos Para a galera acompanhar Enfim, as coisas estão Voltando aos pouquinhos Tanto no Das Aranhas O Mané Darcy Também está voltando A estar mais na rua Digamos assim, né Sim Tem muita coisa acontecendo A gente produziu Duas webséries Na verdade três O Das Aranhas Com 30 episódios Contando os 30 anos De história do Daza Nossas músicas Nossas trilhas Nossas comidas Nossas loucuras A gente foi para o Nordeste Agora Rio Grande do Norte Bahia e Sergipe Produzimos uma websérie Com 10 episódios também Duas lives E 5 videoclipes Com o Projeto Tamar Com o Darcy Eu criei a websérie No Rancho com os Rapazes Que está muito legal Está muito massa, galera Vão lá assistir Que estou acompanhando As divulgações É só Merda de qualidade E a gente está Com a nossa gravadora Com a Midas Do Rick Bonadio Então a gente gravou Com o Victor Clay Gravamos duas músicas Duas músicas hoje Chegam a quase um milhão De Streams Muito massa O Manézinho não sabe Falar em streams Não O Manézinho não sabe Ele fala Ele não fala stream Ah, ele fala stream O Manézinho não sabe Falar, por exemplo Wilson O Will O Wilson Não Tanto que o meu Professor do Capoeira O nome dele era Wilson E ele morava Do outro lado do Rio da Barra E uma senhorinha Pedia para ele Atravessar ela com Bateirinha Então ele ia chamar O Wilson Ela não sabia Sabe como é que Ela chamava ele? O Adenircei É mais difícil O Adenircei Eu escutava ela dizendo Adenircei Era o Wilson Era o Wilson Ele já ia Já sabia Ele já sabia Que era o Wilson Que ela queria dizer Muito bom E qual é Enfim Então o arroba lá É Mané Darcy Para a galera acompanhar Quer deixar mais algum site Alguma coisa Onde vocês vão divulgar Mais trabalhos Cara Vai lá no Arroba das Aranhas Que tem muita coisa legal vindo A gente está produzindo agora Aproximadamente mais oito músicas Que a gente vai estar indo agora Para a Sampa gravar Com os nossos amados do Miras Show de bola E é isso cara A gente não pode parar Então Mas se eu posso revelar Uma coisa íntima Porra Momento íntimo Joga até um dinheiro aqui Que daí ele vai ficar mais feliz Para revelar O momento íntimo Primeiro que eu estou de lingerie por baixo Mas o meu íntimo Que eu queria dizer para vocês Sobre a pandemia Galera Eu dormia Eu dormi Cara Eu vi o valor Que tem de tu dormir Sabe Caramba Porque tu virava de uma para a outra Cara Eu vou dizer assim para vocês Que quando eu dava nove horas da noite Cara Eu vou dormir Não é que ele não Acreditava que eu ia dormir Galera Porque essa questão Da minha Saúde De me sentir com músculos fortes de novo Meu corpo forte Sabe cara A noite ela vai te derrubando Sabe cara Night Night Noite E assim porque tu viaja para Criciúma Tu chega lá nove da noite Passa o som até dez e meia Janta onze horas Meia noite Tu vai dormir Meia noite e vinte e sete E o produtor de semana está na hora Cara A tua alma está subindo para o espaço Está um metro e vinte e cinco do corpo Aham Cara Bora para o palco Cara Tu chega ali com os galhos Saindo raio E tu está fisiologicamente derrubado Vai até as três, quatro da manhã Cara Então assim Dormir Foi um dos maiores presentes Que a pandemia me deu Então eu percebi O quanto é legal Tu poder assim Para a tua cama e dormir Então para vocês Que estão curtindo aqui O podcast Vou dizer assim Cara Aproveita E dorme Boa Grande dica Grande dica Última chance Para alguém comentar alguma coisa Tem comentários Lucas Nazário Acompanhou aqui Muito bom podcast Assistindo podcast Aqui onde as placas tectônicas Se encontram entre o Itacorobi E o João Paulo Que é o Saco Grande 2 Quer dizer o 1 Saco Grande 1 João Paulo É pouco a gente sabe Mas essas placas tectônicas Elas se esbarram realmente É um lugar de muita nevasca Ninhos de pteriodáctilos De alumínio Certo Perto da querida caixa d'água O epicentro da música O Mané Exatamente A caixa d'água Essa menina aí Sabe de tudo Quem é essa pessoa É o Lucas Lucas Nazário Lucas um beijo para ti Querido Que bom que tu sabe de tudo isso Para quem não sabe A caixa d'água O Nazaré Sai dentro de uma caixa d'água Ah é No barranco do cemitério Do Itacorobi E que a gente chama De cemitério Manézinho Não chama cemitério 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 Manézinho é foda Chegou de bola Muruca Muito obrigado Pela tua presença Estou muito contente De receber Obrigado mesmo Por compartilhar um pouco Da tua história com a gente Vir aqui Trazer essa energia Essa vibe boa Com certeza a gente foi Reabastecido de energia Para seguir Por mais cem episódios A gente já fez cento e tantos Tem muito mais pela frente Obrigado pela tua presença Obrigado Eu quero agradecer vocês E muito mais pela habilidade Que vocês têm De extrair o melhor Daquele que não tem muito Para oferecer Aqui foi abundante O papo Muito massa Então muito legal Estar com vocês Ferrari Obrigado Jimmy Dudu 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 fala tanto Dudu Só vou dizer uma coisa Para ti Dudu Tens um boquete A ver comigo Tá E agora o Dudu Sabe o que tu quis dizer Com o vinho lá Sim Muito legal né A gente está aqui A segurança de ter O nosso técnico Sabe tudo Ali na transmissão Porra Dudu Manda muito Dudu é nosso Deus diretor aqui É verdade Ele tem um microfone lá Só que ele nunca usou Direct God Ele podia falar Mas não fala É isso aí Onde a gente vai fazer Um episódio Só para ele falar Nara Deixa isso Só quando está Um puta patrocinador Que vocês revelam Um timbre da voz De Dudu Escutem a voz Aveludada De Dudu Vamos vender Show de bola Valeu Mroca Obrigado pela presença Obrigado a você Que acompanhou mais Este episódio Incrível Super mega especial Aqui do Jogando Para a plateia Aproveite para tornar-se Membro do nosso podcast A gente tem vários planos Que você pode assinar Cada um deles Com benefícios né Um grupo fechado Para ficar mais perto da gente Mimos que você vai receber Aí na sua casa Além deste canal aqui Que você já deve ter assinado Se não fez Clique aí em inscrever-se Nós temos o canal De cortes Jogando para a plateia Com os melhores trechos Dos papos Que a gente faz aqui Diariamente No nosso podcast Então corre lá Para o nosso canal Porque vai ter um monte De corte aqui do Darcy Contando todas Essas histórias dele Para você consumir Beleza Um agradecimento especial Aos nossos patrocinadores Apoiadores aí O times que arrebentam Do Cristian Oliveira E ao Pensando no Evento Do Caio Silvano Beleza É isso aí pessoal Muito obrigado E até o próximo episódio Obrigado Tchau Obrigado Vou responder em inglês De nada Valeu gente Jogando para a plateia Valeu galera Valeu Tchau 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 Tchau